Olá, eu sei que muita gente tá de olho em como manter a casa fresquinha nesse tempo tão quente não é mesmo? E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os melhores ar-condicionado para você investir, lembrando que o objetivo aqui do vídeo não é fazer propaganda, mas sim indicar os melhores produtos com base em pesquisas e testes realizados e nas próprias avaliações de consumidores. Por isso os resultados destas pesquisas e os links estão aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário caso você queira adquirir o seu. Então já deixa aquele like e se inscreva, e ao clicar você ajuda diretamente o canal fortalecer e trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Vamos lá ao primeiro da nossa lista, e o ar-condicionado Split Samsung Digital Inverter 9000 BTU Ultra Frio 220V, projetado para oferecer eficiência e conforto em ambientes climatizados. Com a avançada tecnologia digital Inverter Ultra, este modelo garante até 73% de economia de energia em comparação com os sistemas convencionais. Sua eficiência energética é maximizada. Além disso, este ar-condicionado apresenta características especiais, como desumidificador e compressor inverter, proporcionando não apenas refrigeração, mas também controle da umidade do ambiente. Sua capacidade de resfriamento é até 43% mais rápida, graças ao poderoso compressor digital inverter, e ao design que permite um fluxo de ar eficiente. Para garantir a qualidade do ar, o sistema inclui um filtro antibacteriano poderoso, capaz de eliminar até 99% das bactérias, mantendo o ambiente mais limpo e saudável para a família. Além disso, a função AutoClean opera automaticamente para remover poeira e umidade do trocador de calor quando o ar-condicionado é desligado, evitando o crescimento de bactérias e mofo. O modo GoodSleep monitora constantemente a temperatura e umidade do ambiente, proporcionando um clima ideal para dormir com tranquilidade e qualidade. E graças ao compressor com silenciador, a operação deste ar-condicionado é mais silenciosa, garantindo conforto sem gerar muito ruído. Em resumo, o ar-condicionado Split Samsung Digital Inverter 9000 BTU UltraFrio 220V oferece eficiência energética, rapidez no resfriamento, controle da umidade, qualidade do ar, limpeza automática e operação silenciosa, tornando-o uma excelente escolha para climatizar diversos ambientes. Ele conta com mais de 47 avaliações de clientes no site recomendado e nota média 4,6 de 5, já o seu preço pode variar entre 2.240, 2.320 reais mas comprando pelo link recomendado você pagará muito mais barato. O segundo da nossa lista é o ar-condicionado LG Dual Inverter 9000 BTU 220V. Este aparelho é reconhecido por ser silencioso e eficiente na refrigeração rápida do ambiente. Destaca-se também a funcionalidade de controle via Wi-Fi, que permite operar o ar-condicionado remotamente. A economia de energia é outro ponto positivo mencionado pelos usuários, assim como a versatilidade de poder ser utilizado apenas como ventilador. As condensadoras LG contam com a poderosa serpentina de cobre Goldfin, que protege o equipamento contra as ações corrosivas do dia-a-dia, incluindo a maresia. Tenha mais comodidade na sua rotina com a inteligência artificial que entende os seus padrões de uso e as condições do ambiente e ajusta automaticamente a climatização perfeita para você. Para acionar a inteligência artificial basta clicar no botão Smart Care no controle remoto do ar-condicionado e pronto. As configurações do aparelho serão personalizadas para você a partir dos seus dados de uso e do escaneamento da temperatura do ambiente. Em resumo a operação deste ar-condicionado é mais silenciosa, garantindo conforto sem gerar muito ruído para deixar o ambiente geladinho e confortável. Ele conta com mais de 292 avaliações de clientes no site recomendado e nota média 4,8 de 5, já o seu preço pode variar entre R$ 2.620 a R$ 2.710 mais comprando no link abaixo você adquirir muito mais barato. Vamos ao terceiro da nossa lista que o ar-condicionado Split Samsung Inverter Ultra sofreu 12.000 BTU os 220 volts. Este aparelho que vem com a tecnologia digital inverter ultra, oferece uma economia de energia de até 73% em um ar-condicionado de 12.000 BTU, seu compressor digital inverter garante uma eficiência energética superior, resultando em uma significativa redução no consumo de energia em comparação com os modelos convencionais. Graças ao seu design com aberturas maiores e ao potente compressor digital inverter, o modo de resfriamento rápido é capaz de climatizar ambientes até 43% mais rápido, alcançando até 15 metros de distância em linha reta, resfriando o ambiente de forma ágil. Com a função Auto Clean, o ar-condicionado se mantém limpo e seco, evitando o crescimento de bactérias e mofo, pois opera um ventilador para remover poeira e umidade no trocador de calor quando desligado. O modo Good Sleep monitora a temperatura e umidade do ambiente, garantindo um clima ideal para dormir com tranquilidade e qualidade durante toda a noite. Para uma operação mais silenciosa, o compressor inclui um silenciador de tubo duplo, reduzindo o ruído do fluxo de refrigeração em alta velocidade e minimizando o ruído ambiente em baixa velocidade. Além disso, a serpentina de cobre presente na linha de ar-condicionado Samsung oferece maior resistência e durabilidade, garantindo um desempenho confiável a longo prazo. Em resumo a operação deste ar-condicionado é mais silenciosa, garantindo conforto sem gerar muito ruído para deixar o ambiente gelatinho e confortável. Ele conta com 335 avaliações de clientes, e nota mídia de 4,8 de 5 já o seu preço pode variar entre R$ 2.240,00 e R$ 2.320,00 mas comprando pelo link recomendado você pagará muito mais barato. E antes de irmos para o último item da lista não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e ativar todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo do nosso canal. Fique por dentro das nossas novidades. O quarto e último e o ar-condicionado Split Inverter 12.000 BTUs da TCL 220V, este ar-condicionado inverter Split TCL de 12.000 BTUs frio, oferece uma garantia de 2 anos. E para deixar seu ambiente fresco e geladinho ele possui uma capacidade de refrigeração de até 50% mais rápida, e vem equipado com recursos como auto-limpeza e filtro HD Silver que deveriam mais carvão ativado, que retém partículas de poluentes e ajuda a eliminar odores e poeira, proporcionando um ambiente mais limpo e saudável. A função de auto-limpeza previne a formação de mofo e bactérias na unidade, mantendo a serpentina interna seca para melhorar a qualidade do ar. Com uma serpentina de cobre, o aparelho oferece maior resistência e durabilidade, especialmente em ambientes salinos, prolongando sua vida útil. Ele conta com 55 avaliações de clientes, e nota mídia de 4,5 de 5 já o seu preço pode variar entre 2.679 a mais comprando pelo link recomendado você pagará muito mais barato. Não deixe de conferir os links na descrição do vídeo e no primeiro comentário para encontrar as melhores ofertas. Te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser.